MÚSICA 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 Deixe-me ser fado e então acaba tudo de vez. Deixe-me ser fado e então acaba tudo de vez. Fiel é pensão bocado que eu pensar também procuro. Sei o fado a nosso lado, o que há de ser nosso. Sei o fado a nosso lado, o que há de ser nosso. Aceita a minha desculpa, concede-me o teu perdão. Não quero por minha culpa que o fado cabe, isso não. Não quero por minha culpa que o fado cabe, isso não. Aceita a minha desculpa, o que há de ser nosso. Aceita a minha desculpa. Aceita a minha desculpa. Aceita a minha desculpa. Aceita a minha desculpa. Aceita a minha desculpa.